Dicionário da Política Isso significa dizer que um candidato laranja é aquele que participa das eleições, só com o nome, sem a intenção ou possibilidade de se eleger. Entra para servir a outros interesses, como o desvio de verba pública. Ficando comprovada a candidatura laranja, o ato é considerado crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto na Lei nº 4.737. A punição prevista pelo TSE é a cassação das candidaturas de todos os candidatos da coligação beneficiados pela fraude do candidato laranja e a retenção do dinheiro do fundo eleitoral e partidário. Este é o Dicionário da Política, para entender o que a gente escuta no dia a dia da vida pública nacional.